Fala, meus amigos! Como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo, retornando mais uma vez com uma gameplay de Auron Zero Dawn. Vamos fazer o quê? Eu vou ser bem franco, eu estou naquele dilema que eu preciso gravar rápido, porque de manhã eu vou ir trabalhar agora, daqui a pouquinho. Eu estou sem vídeo guardado, então eu estou na pressa aqui, vocês não fazem ideia, gente. Eu vou tentar ir pela missão principal aqui, seja o Deus quiser. O saltinho que a Eloy deu agora, pensei que ela estava no modo inglês aí. Vamos começar. Então, é agora. Está pronta? Se eu clicar no ainda não, o que que rola? Na verdade, ainda não. Eu volto daqui a pouco. Entendo. Espero aqui, então. Tá. Eloy, vamos conversar. Eloy. Tá bom, cara. Vamos conversar, então, rapidão. Vamos. Você está pronta? Tô pronto, mano. Eu acho. É... Bastante barulhento. Você nunca esteve tão perto antes. Acho que tudo fica maior de perto. Logo vai se tornar familiar. O seu lar. Eu não teria certeza. Procure pela grande matriarca Tirsa. Ela vai ajudá-la. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Mais alguma lição antes de eu entrar? Não. Você aprendeu as lições que a natureza tem a ensinar. Foi você que me ensinou, não a natureza. Porém, não sei se meu arco e lança vão ajudar muito lá dentro. É com o arco e lança que você vai conseguir o que tanto procurou todos esses anos, Eloy. Respostas. Tá bom. Coração da mãe. O que devo esperar quando eu entrar? Você vai encontrar pessoas celebrando e comendo. Mais do que você já viu num só lugar. Nenhum vilarejo se compara ao coração da mãe. É o lar das grandes matriarcas. O centro da vida dos Nora. A joia da terra sagrada. Dê um tempo. Vai aprender a gostar. Assim como eu. Quando eu fazia parte da tribo. Vamos ver aqui. Tem certeza de que vão me deixar entrar? Eu já falei, Eloy. Pela lei, as crianças exiladas podem correr na aprovação. E todas que passarem se tornam valentes e não são mais exiladas. Eu sei disso. Mas nem todos seguem a lei como você segue, Rost. Tenha fé, Eloy. A tribo vai honrar o seu direito. Então, vamos lá, né? Estou pronta pra isso. Te vejo em casa daqui uns dias. Você não vai me achar lá, Eloy. Aqui. Pegue isto. Pra se lembrar. Por que está falando como se eu nunca mais fosse te ver? Não. Não. Você deve ficar com a tribo. E eu sempre serei um exilado. Mas eu disse, isso já está resolvido. Eu vou te visitar em segredo. Eu que vou infringir a lei, não você. Você nem precisa falar comigo. Esse... apego comigo só vai te atrapalhar. É o meu desejo que você abrace a tribo. Você viveu isolada por tempo demais. Eu nunca vivi isolada. Pelo seu bem. Preciso ir onde você nunca vai me encontrar. Isso... É um adeus. Que triste, gente. E agora? Eu te entendo? Eu não entendo. Mas eu vou te achar. Meu Deus do céu. E agora? Ah, vai no coração. Entendi. Eu... Fico feliz em ter isso. Isso vai... Me lembrar de você. De tudo que fez. E de como me preparou para esse dia. Obrigado. Mais pesado do que parece. Mas o cordão é forte. Que a mãe de todos te abençoe, Heloi. E a você. E essa foi a última vez que a gente viu ele? Não. Como ele pôde fazer isso? Logo hoje. Tenho que manter o foco na aprovação. Ross. Come back. Oh, tá. Vamos ver. Dê minha volta exilada. Ou morra. Você decide. Saiam! Saiam! Valentes, afastam-se. Ela é bem-vinda aqui. O coração da mãe está aberto, criança. Vem. Juro, nem todos Noras são rudes como esses idiotas. Você é Tirsa? Quem mais eu seria? Agora venha. Há muito tempo que eu espero por este dia. É mesmo? Ah, sim. Mas no momento eu vou ter que partir. Tenho outros forasteiros para proteger esta noite. Você o quê? Enviados de outra tribo, os Karja. Vieram assistir a aprovação e como os Noraldeiam os Karja. Karja? É esse o meu problema. Falamos mais tarde. Nesse meio tempo, aproveite o festival. Descendo ali pela direita, você vai encontrar alguém que mal se aguenta para te ver. Mas não conheço ninguém aqui. Tente dizer isso aí. Nos falamos depois. Que a deusa te proteja. O que está rolando? Estamos expandindo nossos contatos, hein? Os caras curtindo aí. Elas pararam de beber o xadelo. No tempo da minha mãe. No tempo da minha mãe, a fundação era uma ocasião mais chorindo. No tempo da minha mãe. O que ele está fazendo com ele? Não estou achando, ó. E você? Você está curtindo aí? Alguma coisa? Tem que responder, né? Não. Está para todo mundo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu curti um somzinho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é da provação? O que é isso? Tá bom. Eu adoro essa parte. Vamos salvar aqui. Vamos salvar. Quem aqui? Ah, para se esquentar? É. Quente igual incêndio. Tipo... Não faz nada. Só esquentar a mão. Eloy! É você, não é? Vêbada. Eu... Eu estou sóbria que nem uma matriaca na bênção de União. Eloy, aqui. Tem uma coisa que... É Eloy, não é? Eu me lembrei do seu nome direito. Você é... O velho amigo de que a Tirsa me falou? Não te conheço. Estou vendo que não me reconhece. Bem, faz mesmo muito tempo. Pebe meu nome. Você era uma criança quando me salvou de um rebanho de máquinas. Eu me lembro. Eu me lembro. Você tentou me agradecer. Nunca me esqueci daquele dia. Esses anos eu torci para vê-la de novo. Se viesse correr na provoção. Como pode ver, eu acabei não me tornando um caçador. Sirvo a tribo como um costureiro em vez disso. Um criador de vestuários e armadura. Em preparação para este dia eu criei um traje para você. Espero que goste. Quanto vai me custar? Custar? Nada. Considere como gratidão pelo que fez anos atrás. Bem atrasada. Conseguimos um item. Traje. Uma armadura. Costurada para a terra. E reforçada para a terra. Fornece proteção extra. Mas pode ser melhorada. A gente ganhou esse aqui. Equipar. Equipar. Beleza. A gente até pode pegar umas outras aqui já, hein? Putz, peraí que a gente não tem recursos aqui. Putz, faltou só uma lente de vigia, cara. Que dó. Paciência. A gente consegue vender o traje antigo? Não pode vender. Pelo. Tá. Parece que serviu bem. Obrigada, Tebi. Eu nunca tive algo desse tipo. De diferença? Vai perceber que oferece mais proteção do que o que está usando. Todo traje oferece alguma vantagem. É sempre uma escolha. Enfim, não vou mais te segurar. Vá para a cabana das matriarcas, se quiser ver a Tirsa. Saberá quando a vir. Uma construção de madeira com uma multidão do lado de fora. Tirsa disse algo sobre enviados de outra tribo? É. Isso irrita a multidão. Carja visitando nossa terra sagrada pela primeira vez em anos. Imagino que tomates vão voar, talvez pedras. Espero que lanças não. Em todo caso, fique atenta. Eu não devia tomar outro. Eu devia tomar outro. Devia? Ah! Não devia. Eu devia me levantar. E aí? Eu não sei se é possível. Ela pediu por uma bênção da união com meu pai. Eu juro. Altos casos de família aqui rolando, cara. Fala comigo, não era valente. Agora, bêbado. Isso quero dizer. Eu gosto dele. Eu... Mas será que gosto dele? Sabe como é? Sabe? Olha... Será que faz mal? Olá, Eloy. No que está pensando? Tem caixa de tesouro. Tem caixa de tesouro. Cara, dá para comprar uma lança de... Uma lança de vigia aqui, né? Era esse que faltava? Vamos ver. Peguei isso aqui com o traje. Olha, acho que vai dar boa, hein? Ah, agora que eu vim. Dá para ver a modificação aqui. É... Feito para se exigirar. Estragem torna os olhos mais difíceis de vista e ouvido. É que não sei se vai adiantar para a gente. Não, não, não. Não, não. Pode chegar em guerra. Tá com esse corpo a corpo. Cara, eu acho que a gente vai precisar mais daqui de baixo, hein? eng healthier com tanto mau tempo... Agora te desejamos contar uns trêmulos da terra sagrada. Incontra fogo... Fijulo elétrico e... sei lá o quanto... Vou comprar esse aqui, velho! Não vou ter dinheiro para esse aqui. Mas antes guarda... paçou a liga em dinheiro. Desculpa, cara! eu quero dizer eu tô aqui a roupa que você me deu para o outro sabe como é é e a gente treina diferente dos outros de jogos aqui para mim eles permitem que permite que a gente use a arma aqui, a gente consegue apontar o arco contra alguém, até consegue, imagina a merda aqui, não vai dar se a gente tacar um tiro em alguém, caramba, putz gente, eu vou, não vou ter que parar o vídeo por aqui, eu tô achando que se eu não me engano, como eu falei, eu já joguei essa parte antes, e ela é um pouquinho, maior, então eu não vou ter tempo pra conseguir gravar no tempo que eu tenho, então eu vou deixar parado aqui, pra vocês não fazer diferença nenhuma, e quando eu voltar do trabalho, eu continuo, só não vou conseguir postar hoje, na quinta-feira, esse vídeo, dia 10, vou ter que gravar, e pra, pra postar provavelmente amanhã só, beleza? Beleza? Então, já volto, falou, ou não, pronto, nem sentiram diferença, hein? Tá louco, nem eu lembro mais o que eu tô fazendo direito, vamos lá, o que os caras já fizeram com a nossa tribo? Dedawa, é mais ou não, pronto, não sai. Olha o que a gente vai fazer, é um showzinho aí. Nathões tava tipo de assórmo, mas tais nada mais olha só, 찾am desomething. Gostrizam, mas tenta de um showzinho aí. Lá está juntando, né? Galera sentando. Muitas tentando desculpadinhas. Lembra suas mãos, o que a gente faz. E essa é a lei? VENDA persone抹志ão. oi parece que estão lançando aquela é na sola da bota vamos interagindo com a galera aqui então nossas mãozinhas interessante, tudo interessante agora que eu vi o cara ali tem um item aqui em cima desse telhado? o que você quer é que eu caia de cabeça eu quero que você use a cabeça e desça o que você quer é que eu não me divirta fica a noite toda no telhado se quiser eu vou ficar que idiota ele é todo ano é a mesma coisa todo ano ao menos ele não está correndo numa trilha valente e o que você tem contra isso? o melhor deles o Jorg é ele prestem atenção pois essa história será contada por vocês quando eu passei no começo toda a vida veio da mãe de todos pessoas, máquinas e feras todos eram filhos dela todos viviam lado a lado no conforto de seu enlace mas alguns se tornaram insaciáveis mesmo aproveitando tudo que ela ofereceu queriam mais esses eram os incrédulos as máquinas os influenciaram prometendo servi-los prometendo um novo mundo melhor do que este que a mãe de todos ofereceu um mundo de metal disseram aos incrédulos que fariam todo o serviço para eles alimentar, dar abrigo dariam a eles uma vida fácil de fartura então os incrédulos partiram com as máquinas só os verdadeiros filhos as mães e os pais dos Nora ficaram com a mãe de todos no começo as máquinas fizeram como prometido construíram cidades grandiosas e terríveis monumentos para os pecados deles mas elas não serviriam aos incrédulos por muito tempo um rei surgiu entre as máquinas uma máquina mais poderosa que todas as outras o diabo metálico e então os incrédulos serviram a ele serviram as máquinas isso não foi o suficiente para o diabo metálico ele queria que todos os servissem e tentou atrair os verdadeiros filhos da mãe de todos eles não quiseram ir reuniram-se na encosta da montanha para agarrar-se nela e rezaram mais devotos do que nunca o diabo metálico ele empurrou mais alto que um trovão furioso tentou confrontar a mãe de todos no intuito de matá-la ela acabou com ele pra sempre como sabem pois o corpo inanimado dele ainda está lá congelado em desonra e na derrota as máquinas enlouqueceram com a morte de seu rei e se tornaram selvagens como veras os incrédulos abandonaram suas cidades forçados a perambular pelo mundo sem a ajuda das máquinas só nós ainda somos os verdadeiros filhos da mãe de todos construímos tudo isto com as mãos que ela nos deu máquinas devem ser caçadas o metal usado como sucata componentes mas nunca para ser adorado e seguimos fiéis as leis dela resolutos em nossas preces não é? pois os perigos não tem fim e os incrédulos ainda invejavam nossa terra sagrada e acobiçam ano após ano a raiva das máquinas aumenta buscando os jovens na hora que não se comportaram o quê? tem uma máquina aqui entre nós? não, não estes olhos cansados se enganaram ok prestem atenção descobrimos a história como que era antigamente seria isso a verdade? ou não sei lá um caminho ali mas não tem nada a ver com a rota que a gente devia seguir pelo jeito tá, eu tenho itens o bastante pra pra flechas temos itens e estamos chegando pelo jeito aonde a gente deve ir vamos abrir essa caixa aqui caraca, só tinha um caco uma caixa verde e aí mano onde você tá? o que tá fazendo aqui? cuidado, finja que não me conhece eu não devia negociar com exilados lá fora se lembra? como pude esquecer? e que generoso você falar comigo agora não seja assim sabe bem que vou torcer por você na aprovação amanhã quero só ver a cara de algumas dessas pessoas quando vencer e se precisar de algo de última hora conta comigo vamos ver por que você veio coração da mãe achei que preferisse a natureza bem, não posso beber sozinho o tempo todo, posso? na verdade me sinto sozinho de vez em quando pronto, eu admiti não pense mal de mim não vou guardar rancor se me der um desconto você tá falando brincadeira Karst é bom ver você nada de sentimentalismo tá bom beleza vamos trocar a gente tem estilingue lança corda armadilha cara, é muito caro eu não vou comprar por causa disso tá, vamos ver se a gente tem algum item talvez que seja interessante cara, eu acho que vou comprar esse estilingue espero que eu não esteja fazendo besteira tá, sobrou pouco caco isso me preocupa mas ao menos nós temos temos coisas pra usar aí vamos voltar na próxima será uma valente tomara tá falando nisso? não sei resistência a fogo tem minhas armas aqui né não consigo equipar mais um item será? aqui eu fiz merda ai 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 putz ai 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 putz ai 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 espero que não seja bom mas primeiro temos convidados a receber por dois anos estivemos em paz com os Karcha é hora de reatarmos laços de comércio com Meridiana estes enviados vieram até nós com o aceno de paz paz o que é paz? um anúncio um anúncio de gratidão feito pelos mãos do rei sol a paz não joguem fruta nora fiéis não joguem fruta sou Oceran não Karcha então vou ser bem direto o décimo terceiro rei sol era um bunga assassino ele era um tirano e um monstro atacou minha tribo minha própria irmã foi levada eu odiava os Karcha mas o décimo terceiro rei já morreu dois anos atrás e quem o matou? o décimo quarto não porque ele desejava o poder mas porque alguém tinha que pôr um fim nas atrocidades do pai dele é a mensagem que o pobre Clary pretende ler são desculpas direto da boca do décimo quarto rei então peço não podem lhe dar ouvidos muito obrigado um anúncio de gratidão escrito pelas mãos do rei sol a paz 14ª luminescência dos respiratórios o que detectou isso? parece que está naquele careca dispositivo desconhecido detectava é como assim os Karcha levaram firme um ataque assim igual ao meu que é bom por todos enquanto eu consentei a criação você é a única outra pessoa que já viu usando um foco onde conseguiu o seu? o que? uma Nora? usando um desses? é impossível sua tribo teme os locais antigos os proíbe pois é se você for explorar as ruínas do mundo metálico o que houve? desculpe-me um defeito olhei fazendo amizade com nativos é isso? nativos eu já volto espera não depois falamos tenho que ir uou acho que a ressaca está pior do que pensava ei você tem o mesmo treco que o Olin tem na cabeça desde quando essas coisas entraram na moda? ele se chama Olin? quem é ele? e onde ele conseguiu um desses? ah, ele é só um chupim com amigos muito importantes passa metade do tempo escavando artefatos e a outra bebendo e jogando quanto ao treco eu acho que escavou em algum lugar é só uma joia estranha que ele põe na cara ah, sem ofensa fica ótimo em você pelo discurso achei que seu amigo ia receber uma chuva de frutas mas você acalmou mesmo o povo valeu eu não sabia se ia conseguir os Nora ainda estão bravos com os Kaja pelos ataques rubros mas quem pode culpá-los? pois é perguntas? quero saber sobre outra coisa como queira mas ainda vou estar por aí depois do lance da benção se for melhor pra conversar ataques rubros? nunca ouvi falar nesses ataques rubros na infância o que eram? sua tribo estava em guerra e você nem sabia foi criada em isolamento teve pais superprotetores ou algo assim? então eu cresci como exilada evitada pela tribo ah é eu soube que os Nora fazem isso parece cruel na minha opinião mas até uma exilada já ouviu falar do desarranjo das máquinas não é? como ficam mais mortais todo ano bom o rei sol louco imaginou que derramando bastante sangue pro deus sol acalmaria as máquinas não funcionou mas por anos ele atacou as tribos e levou prisioneiros pra sacrificar minha irmã entre eles os Nora até que lutaram bem mas pessoas morreram nossa tem coisa pra perguntar hein e o que houve? como tudo acabou? o próprio filho do rei louco o new rebelde escarja com botas de aluguel ocerran juntos fizemos o impossível recuperamos meridiana e matamos o velho rei doido então agora o filho está no trono e foi uma grande melhoria com o vod não há mais sacrifícios não há escravidão pessoas de todas as tribos são bem vindas em meridiana agora até exilados, Nora você precisa visitar botas de aluguel meu deus vamos perguntar oh meu deus o que? esse aqui? quem são os Oceran? ah, é minha tribo longe ao noroeste somos bons em três coisas discutir trabalhar aço e cerveja e botas de aluguel quem são esses? acho que pode dizer que éramos mercenários guerreiros pagos exceto que bem mais leais do que pode parecer o vod não teria derrubado o próprio pai sem nosso metal e músculo e agora alguns de nós servem lealmente como sua vanguarda pessoal sua irmã sua irmã foi capturada e sacrificada que terrível capturada sim sacrificada não precisa mais que alguns carja para matar a ursa ela escapou e agora é a minha capitã capitã de toda a vanguarda estimada pelo rei sol em pessoa como ela sobreviveu? ah, é uma história e tanto mas leva um tempo para contar talvez outra hora com um drink ou três ou apenas vá até a meridiana e a conheça eu acho que Ion se dá bem vocês duas são ah... diretas ok desordem desordem perto bastante para sair do caminho mas aí a desordem começou e tudo mudou agora quando um caçador faz um disparo as máquinas rosnam e partem para cima mas alguns anos se passam e elas começam a atacar pessoas sair por aí se tornou um grande risco e como se já não bastasse tipos totalmente novos de máquinas começaram a aparecer maiores, cruéis e muito armadas como o dente cerrado? é, dez anos atrás esse aí mas sempre surge algo pior a cada dois anos mais ou menos acredite o que está causando o problema? ninguém sabe e as máquinas não contam nada ok vai ter coisa para descobrir, né? se os Karja já foram tão cruéis como acabou servindo a eles? o último rei e seus homens eram carniceiros mas o novo rei quer paz não tem nada de cruel nisso aliás, os Karja não lutam apenas eles constroem veja a Meridiana perto dela as outras não passam de um monte de pedras e gravidos Meridiana? o quão grande a Meridiana como é lá? por onde eu começo os membros da tribo são mestres da forja os melhores artesãos do mundo mas falando de construção os Karja são melhores a cidade voa sobre um cânion com mais pontes do que os Nora tem ruas e prédios altos como montanhas e cruzando o vale fica o ápice feito uma faca cravada no céu refletindo o sol tem que vê-la com os próprios olhos então considere isso um desafio ou um convite beleza quero saber sobre algo que você disse antes vá em frente nunca vi armaduras como a sua antes você nunca viu aço de vanguarda? deixe-me apresentar com elos proteção anti-impacto forte para esganar um dente cerrado tem que ser a vanguarda é a elite do rei sol destruidores de homens e de máquinas em um só pode até dar a uma guerreira Nora como você mais trabalho do que aguenta como todo esse metal para te deixar lento eu duvido é difícil dizer do meu ponto de vista parece estar de igual para igual que mais você sabe sobre o olin? ele é tão interessante assim estou ficando com ciúmes é bom ele vasculha as terras por ruínas escapa coisas e vende para os nobres quando não sucateia está assontando é o tipo de habilidade que procura no cara que guia a sua expedição eu o conheço há alguns anos é um companheiro leal cuida da família aguenta beber muito bem eu gosto dele mas tirando isso nada mais a dizer tá bom vamos acabar é melhor eu seguir para a benção é olha talvez eu não devesse dizer mas é óbvio que você não pertence a esse fim de mundo digo você é esperta obviamente é talentosa e bem olhe pra você ah do que você está falando? de cima você já sabe se um dia visitar a meridiana me procure eu te apresento o lugar e umas pessoas seria uma vida nova se você quiser enfim eu tenho que ir para aquele lance da benção então te vejo por aí será ok vamos para a cerimônia da benção é a deusa que deve julgar os carros não eu e passar você não tem lina da benção? falamos depois é? é pra lá nossa é é é prestem atenção pois essa história será contada por vocês quando eu matirei não estava bêbado na aprovação eu poderia ter ganhado já não 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 Pode ter uma ponte. Eu consigo aqui por baixo ou vai dar ruim? Ah, não dá. O cara gosta mais disso do que da provação em si. Não dá nada. Começaremos a bênção quando os aspirantes estiverem prontos. Eloy, assuma seu lugar bem ali. A lanterna de oração é sua. Eu a fiz para você. Valeu, hein? Blasfêmia. Irmãs, alguém tem que ser gente boa com a gente. Aspirantes, diante de vocês há uma lanterna de oração feita por suas mães. Honrem-nos. Acendam a chama. E agora? O Rost, né gente? Ele que criou a gente. Pela honra de Rost. E tudo o que ele fez para eu chegar aqui. Mãe de todos, ouça nossa prece. A criança não passa de uma esperança materna que alça voo. Uma chama ardente que ganha os céus e se larga o vento. Navegando no céu até se desvanecer. Então, de um para o outro, segue a corrente do amor. Que lindo. Só não tem balões em casa, pessoal. Muito bem. Fala comigo, irmão. Olá, Olin. Sabe meu nome? Ah, o Eren te contou. Por que agiu tão estranho quando conversamos antes? Deve ser o festival. Eu não sou muito fã de multidões. Talvez seja melhor eu ler. Não fuja das perguntas. Tudo bem, pode se acalmar. Não tenho nada a esconder. Eita. Nunca vi outra pessoa com foco. Onde exatamente o encontrou? Numa ruína ao norte do Veio. É como chamamos a terra de Elzeran. Lá em cima, as minas de metal são fundas. Gigantes de aço meio enterrados em terra solda. Cavernas que os antigos abriram na rocha da montanha. Seu olho brilhou. Achei meu foco em uma caverna, como você descreveu. Uma ruína dos antigos. Se explorou por conta própria, sabe tanto quanto eu sobre isso. Procure respostas nesses lugares. Não comigo. Ok. Quando falamos antes, você estremeceu. Depois pareceu ter sentido dor. Ou medo. O seu foco te mostrou algo? Ele não mostrou nada. Eu te disse. Foi um defeito. Acontece o tempo todo. Vamos ver. O que aconteceu comigo? Por que mente pra mim? Por que mente pra mim? Vamos beitar. Você não sabe mentir muito bem. Sempre acusa as pessoas que mal conhecem de mentir? Só aquelas que não estão falando a verdade. Fogo e cuspe. Sou um homem saído da forja sem nada a esconder. Se não acredita, o problema é seu e não o meu. Tá bom. Quem é você? Quem é você? Teve o Deus a serviço da corte do rei. Só isso. Tá. Um azar. Temos esse dispositivo em comum, mas você não vê a hora de se livrar de mim. Eu já tenho todos os amigos de que preciso, garota. Eu dispenso o incômodo. Estou acostumada a ser evitada pela tribo. Esperava mais de você. Não é nada pessoal. Não é mesmo. Devia tentar se divertir essa noite. Grande dia amanhã. É bom aproveitar todos os dias. Ok. Esperava mais uma ameaça do que... Sei lá. É da frente, pô. Vamos salvar o jogo de novo. Bom, eu presumo que deve ser a última salvada. Olha o cara, suspeito. Chuva sem mãe. O que disse? Vá deitar, exilada. Sonhe com a vitória na provação. É o mais perto que você vai chegar. Metido. Ah, aqui é onde você dorme? Com você aqui de guarda, achei que fosse o esgoto. Sua presença aqui é onde... Hum... Acho que alguém não gostou, hein? Ah, eu posso de novo, cara. Vejo que carrega a cicatriz de quando acertei você com a pedra. Essa é uma boa lembrança. Você é mesmo um imbecil às vezes, Bast. Para com isso. Ela parece ser doida. Você não conhecia as palavras da benção? Mas ninguém ouve suas preces mesmo. Vai deixar o Bast falar assim com você? Eu não deixava. A gente viu você com os forasteiros. Você até tenta se vestir como uma nora. Mas não engana ninguém. Então é assim que vai ser com você, né? Vai ser desse jeito aqui com todo mundo, exilada. Seu lugar é na mata, não no coração da mãe. E nem devia chegar perto da provação. Você tem medo. Você pode sentir. E você já sabe que vai perder. Eu treinei a vida toda para a provação. Não tenho medo de você. Não tenho medo de nada. Sério? Confiança é discreta. Você não. Eu sempre penso no dia que te dê essa cicatriz. Essa é uma boa lembrança. Ah. A cara que fez quando eu arranquei aquela pedra da sua mão foi bem engraçada. Mas imagino que quando conta, deixa essa parte da história de fora, não é? Eu te cortei naquele dia para marcar sua vergonha. Tudo que fez naquele dia me fortaleceu. Espera só. Eu te mostro amanhã. É, tá certo. Isso é um saco. Hora do Bast tirar uma soneca. Ah, Bast. Você vai se surpreender amanhã, exilada. Não eu. Ah, você vai calar essa boca? Porque seria uma surpresa. Adormi. Bom trabalho com o Bast. Vai mantê-lo calado. Até amanhã, pelo menos. Ainda não nos apresentamos. Sou Eloy. Ah, eu sei quem você é. A concorrência. Os outros vão concluir a aprovação. Quase todos. Mas vencer? Isso é com o Bast, você ou eu. Vala. Muito prazer, Vala. Tem razão. Eu vou vencer amanhã. Nunca cante vitória antes da hora, menina. Minha mãe me ensinou. Agora, se me der licença, eu vou dormir. Eu pretendo estar descansada e pronta para te derrubar amanhã. Ah. Se quiser, só como está ali. Ok. Valeu. Tá bom. Vamos dormir? Vamos dormir. Peita toda essa galera amanhã. Mostra quem é que manda. Então, primeiro dia no coração da mãe. O que achou? Barulhento. Você nunca dormiu com os Nora antes. Pouca privacidade. Não, não, vacio demais. Não, vacio demais. Confortos e distrações. Isso que eu achei. Nem todo conforto é ruim. Confortos são fraquezas. Você fala igual a minha mãe. Sempre pode voltar a viver na mata se quiser. Enquanto isso, descanse um pouco. Tá bom. Opa. Finalmente. Finalmente. Vietal da aprovação. Finalmente. Ah, o chato da porta. Valentes, preparem-se! O que eu preciso fazer pra você sumir daqui? Ficar quieto. Não é cortador, tá doutor? Vem, vamos! Vem! Vem! Opa! Opa! Filho da mãe! Seu troféu está destruído, exilada! Acho que você vai precisar de outro! Um monte, hein? Será que não serve esses aqui que estão pegando, cara? Um monte de vasquita para servir para nada! O cara está fazendo aí. Vou me dar um gás agora, recuperar o resto de vida. Tenho que alcançá-los. Vamos alcançar, vamos alcançar. Vamos lá, né? Mas é loucão, velho. Sem moleza. Vamos lá, sem moleza então. Tem que continuar. Desilada. Maravilha. Chega. Ela é doida? Ótimo, estou alcançando. Olha, a exilada está nos alcançando. Vamos lá, subiu lá. Vamos lá. Vamos lá, rápido. Aguenta firme. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quero tentar chegar em primeiro lugar, hein? Vamos lá, Eloy. Vamos mostrar para você que funciona o que ele manda. Não posso perder agora. Primeiro? Primeiro! E agora, hein? Ela não venceu! A exilada atrapasseou! A exilada venceu a aprovação? Nunca! Agora ela é uma valente. Consegui! Como vocês! Contanto que coloquem o troféu no altar. Mas é, Eloy. Antes exilada. Agora valente. A primeira a chegar. Ah! Oh! Of course! Caraca! Vai! Vai! Mantenha-os sob controle até chegarem os outros. Não podemos chegar aqui. Ali é a saída. Mas não vai dar sob ataque. Não atacarão se estiverem mortos. Deixem os ocupados. Deixem os ocupados. Que eu acho uma... Bast! 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 Você vem também? Estou com vocês! Então vamos! Agora! Muitos inimigos! São muitos! Não dá pra vencer! Não vamos aguentar! Não! Não! Mantenha-os invasores! Putz! Morri, cara! Filho da mãe! Tá! Deve ter pegado esse arco de precisão desde o começo, né? Vamos... Ajeitar agora! Ajeitar agora! Metem-os! Poltega! Matem-os! Sem testemunhas, sem sobreviventes! Maior! Vixe! Tem banjos! Não tem mais! Tem mais! Não pararam de vir! Será que não acaba? Não deixem que... Não deixem que... São muitos! Não param de vir. Pega! Não vamos aguentar! Mande todos ajuda! Matem esses profanos! Matem! Eles são fortes demais! Não vamos conseguir! Matem esses profanos! De novo. São muitos! Não dá pra vencer! Dá cara! Para de encher o saco aí! Vai só fazer alguma coisa! Não dá pra vencer! Agora! Vamos descer enquanto dá tempo! Caraca! Nossa! Metradora! Nossa! Sem chance! Fala! Fala! Não! A ruiva morre agora! Todo mundo! Avança! Fala! 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 R$$$$$! Pera aí que eu conchei os nossos itens aqui. Vou me livrar do bife. Nossa, caí de volta. Cara, vamos pegar tudo que a gente puder de item aqui. É melhor prevenir. Cara, eu não tô com pressa, então eu vou pegar tudo que tem aqui de item pra gente. Podia ter usado até as flechas de fogo também com esses caras aí. Mas enfim. Só que eu vou pegar tudo que a gente puder aqui. Tá cheio de coisa aqui, gente. Já tá cheio. Ganhar o máximo de caco, pelo menos, que a gente puder. Porque caco é dinheiro. Tá, eu acho que... Te encheu o item aqui. Deu boa. O cara tem um bagulho. Um foco aí. Vire agora para o sol, criança. Saque dutiesa. 왜 de para todoão. Smica minca junta. Caco?! Cacau! 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 Padorou! Cacau! 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 não é o o o o o o o Caramba, gente Que zica que deu esse negócio, cara Vai explodir tudo ainda Sobreviva Nossa, cara Nossa, cara Ele está morrendo Isso é uma placemia Deberia estar perto da sua mãe Deberia estar perto da sua mãe Cara, bem louco, hein, cara Que zica Eu espero que a gente perdeu o Rost O pescoço está inteiro já Não, 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 não Eu tenho que sair daqui Preciso do foco, não Nossa, nossa vida foi pra Amy, né Devem ter me achado antes que eu sangrasse até a morte Mas, por que não tem ninguém aqui? Onde eu estou? O ventre da mãe Minha roupa, bom Mas cadê meu foco? Aqui, ok Estou dentro da montanha sagrada Mas só as matriarcas podem entrar aqui Pois é Eu não estou vendo o meu arco aqui Ou o foco danificado que eu tirei daqui Assassino Onde estão? Vamos olhar aqui desse outro lado Que tinha Tinha nada, cara Só pra não ficar arrependido Vou continuar procurando Estou captando algum tipo de sinal Seus matriarcas escondem mais do que falam, né Cadê o resto das minhas coisas? Ainda funciona O que você me mostra agora? Eita Criptografado Comandantes, cessar escavações e prosseguir agora ao local da missão Evitem todo o contato com noras selvagens Mas se forem vistos, sem testemunhas Imagem do alvo anexada Não fracassem Imagem do alvo Imagem do alvo Aguarde o identiscan Você tem que parar de ouvir o Ted E começar a me ouvir De onde sou velho? E quando? Ué? É a Eloy mais velha? 99,37% Você é minha mãe Estou achando que é um clone, hein Por que tentar me matar só por parecer com você? Eloy, está acordada? Você me trouxe aqui Rápido Tem que continuar Para onde? Continuar o que? Para o lugar onde você nasceu Ok Quer dizer que eu nasci aqui? Dentro da montanha? É mais fácil se eu lhe mostrar Tá bom Várias revelações, hein Vamos recuperar a nossa vida até o máximo Por que me trouxe aqui? Você parecia estar morrendo E morrer junto à mãe de alguém é sagrado Lance Runn lutou contra Mas Jezza ficou do meu lado Minha mãe está aqui Eu vou conhecê-la? É complicado Por favor Apenas siga-la Complicado então, hein Minha mãe parece comigo Mais de cabelo curto Não vejo como possa ser Você não nasceu de uma mulher, Eloy A montanha é sua mãe Oi? Do que você está falando? Venha Que lugar é esse? A grande câmara Onde a mãe de todos derrotou o diabo metálico E deu à luz você Eloy O massacre na provação foi só o primeiro de vários desastres O bando de guerra que perseguiu os assassinos Foi emboscado e trucidado Mas o que isso tem a ver com o lugar onde eu nasci? Minha esperança É tudo Ok Aqui Foi onde te achamos Ouvimos seu choro Viemos olhar E aqui estava Foi... Foi bem ali? Sim Cara desconfiado Então eu vim de... De trás da porta Sempre foi nisso que eu acreditei Que você tinha vindo do ventre da montanha Uma dádiva da própria mãe de todos Mas umas outras Como o Lensra Temiam que era um poder sombrio Maldição E não dádiva Mas isso não é uma deusa Eloy É uma porta Tem gente atrás dela Vocês estão venerando isso? Não Ah Ah Aguarde o item de scan A deusa Falou Caramba hein Erro Registro alfa corrompido Identidade não confirmada Acesso negado Não Não Por favor Serial que não mesmo não Provo Eloy A mãe de todos falou com você Como se a conhecesse Não estava ouvindo Ela não me reconheceu Por causa da corrupção Foi o que a deusa disse É óbvio Se curar esta corrupção Ela te verá com clareza Ok E como eu faria isso Você teve visões De uma mulher com cabelo curto Sim Os assassinos me queriam Porque me pareço com ela O poder deles é avassalador Não tem outro caminho a seguir O Lin Ele era um dos forasteiros Na véspera da provação Os assassinos me viram pelos olhos dele Ele vive em Meridiana Então você terá que deixar A terra sagrada Eu fui uma exilada A vida toda Por que seria diferente agora? Pssst Pois é Há um outro caminho Venha E resolvemos isso Vamos resolver então Tô querendo resoluções aí Você disse que a tribo Corre risco de extinção O que houve? Após o massacre Na provação Um bando de guerra Foi enviado atrás dos assassinos Menos da metade sobreviveu Os caras com aquelas armas O bando de guerra foi vencido Os assassinos não lutam sozinhos De algum modo Eles têm poder sobre as máquinas Eles as corrompem E enlouquecem Os assassinos escaparam? Sim E agora o único plano Com que minhas irmãs As matriarcas concordam É cantar o hino da expiação E implorar pela misericórdia Da mãe de todos Como se ela não quisesse Que nós nos salvássemos Então Qual é seu plano? Isso Esse era o meu plano Mostrar onde você nasceu E a liberar Para seguir o destino Que a mãe de todos Traçou pra você Eu acho que ainda Ainda a gente vai ter que voltar Pra esse lugar aí As outras grandes matriarcas Estão nos esperando Deixe que eu fale Não faz sentido Ter que ela portou Na hora tudo Esse high-tech E a gente não conseguia acessar Nunca aquele lugar Terminou? Sim Eu mostrei a ela Irmãs A deusa falou Com o Eloy Pediu para curar A corrupção Mas como ela fará isso? Ela terá que viajar Para além da terra sagrada Emissária? Se a deusa falou Assim será Você vai chamar Essa coisa de emissária? Irmãs Só uma vez, Lezra Junte-se a nós Esse pecado será seu Não, meu Parta como emissária E que nunca mais seja vista Tá É gente que não gosta A gente mesmo, né? Pelo amor de Deus Eloy Pela santa graça Da única deusa Nós aqui a ungimos Emissária da tribo Nora Não há mais nada Entre você e sua missão sagrada Que a mãe de todos Te proteja e te acolha Seja fiel Tá bom Vou preparar tudo Para o hino Você é nossa esperança Que extremo, né? Morte é exalado Morte é uma esperança Para alguns, né? Tirsa O que é emissária? Você é E aqui está a sua marca Quando necessário As grandes matriarcas Ungem uma emissária Uma valente enviada Para cumprir Um grande propósito Há despeito De onde esse propósito Possa levá-la Mesmo além Das fronteiras Da terra sagrada? Sim E podendo retornar Quando tiver terminado Ou se precisar Tá Vamos perguntar Então posso ir aonde eu quiser Sem restrições Até para lugares proibidos Como as terras maculadas Onde a mãe de todos não tem Ou as ruínas do mundo metálico Morte é Por que as ruínas do mundo metálico São proibidas? São lugares decréptos, Eloy Sujos e viz Como os filhos do metal Que os ergueram Quando eles tentaram Matar a mãe de todos Sua ira arrasou as cidades Mas não limpou os pecados O ódio antigo deles Assombra as ruínas Pronto para ludibriar Os que são tolos Para entrar lá Mas Já estive numa ruína E era igual ao interior Da mãe de todos Isso não pode ser É sim Então Isso é algo Além da minha compreensão Confio em você Para revelar a verdade Por que as terras Além do território Nóra São maculadas? Isso não é óbvio Nossa terra é sagrada Vivemos sob o olhar Da única deusa Mãe de todos Fonte de toda a vida Além de sua vista Jás uma vasta terra Decaída De espírito maculado Por isso é contra A lei da tribo Partir Mas a benção De emissária Vai protegê-la Já existiram Outros emissários? Houve outros Mas são raros E nunca mais Ouvimos falar Da maioria dos que partem O Rost Era emissário? Não Não era emissário O que você está Me escondendo? Este não é o momento Erloy Talvez um outro dia Quero insistir O que foi Feito com o corpo Do Rost Infelizmente Restou Muito pouco Para recuperar Nossa Também Mas o que achamos? Enterramos No lugar Onde ele criou Você Em túmulo Florido Obrigada Tanta gente Sofrendo Posso Fazer alguma coisa Para ajudar? O mais importante É você cumprir O destino Que a mãe de todos Traçou para você Não sei o que isso significa E acho que nem você Precisa descobrir Se contudo Sentir que parte Do seu propósito É ajudar a tribo Não pense duas vezes Eu não duvido Que encontrará Pessoas necessitadas Ao longo do enlace Vamos lá Então os Nora Enviaram um bando Atrás dos assassinos Sim Mas foi emboscado E massacrado Poucos escaparam com vida E quase todos Se feriram Sabe para onde Os assassinos foram? Não Pergunte ao Val Um dos valentes Que guardam Os portões do enlace Ele sobreviveu A emboscada Deve saber Vamos lá Eu preciso ir embora Daqui Você deve ir Para os portões Do enlace Fale com Val Para mostrar O caminho Para a meridiana Se qualquer um Dos Nora Tentar impedir Lailoy Avise logo Que é emissária Certo Obrigada Tirsa Por tudo que fez Que a mãe De todos Abençoe E cuide De você Que é bom Fieis Nora Logo vamos começar Passar o mar Purifiquem seu coração Logo pediremos perdão Pelos erros Que trouxeram Tanta miséria A trigo Também tem Eu não acredito Eu não acredito Em dar coisa A garotinha Ela sobreviveu Os ferimentos A garotinha Ela não é mais Ainda Mais importante Agora Gente Literalmente A gente está Guardando Para a viagem Mesmo Se soubesse Que a gente ia ganhar Tanto poção Naquela hora Naquele confronto Não tinha nem gastado Dinheiro comprando Outra vez Com paciência Não tem como Saber Aí Vou salvar o jogo Aqui Não vou nada Quero salvar o jogo Ficou super longo Esse vídeo Minha ideia Era fazer um vídeo Mais curtinho E tal De boa De boa? Pega muito peso Eloy 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 Debi Mãe de todos Seja louvada Eu ouvi os rumores Mas não tinha como Saber até ver você Agora Fico feliz Em te ver bem Valeu Que tipo de rumor Você ouviu? Que estava ferida Com chance De morrer Então A grande matriarca Tirsa insistiu Que você pudesse Se curar Dentro da mãe De todos Isso causou Confusão Somente matriarcas Podem entrar Na montanha Mas Você mereceu Essa honra Os sobreviventes Contaram a todos Como você Lutou Para salvá-los Eu Não estava Lutando sozinha Não Eles falaram De Bast e Vala Também E Rost Aquele que me criou Ele Lutou Para me salvar E Morreu por isso Os sobreviventes Não falaram dele Mas eu me lembro Ele estava lá No dia que me salvou Eu lembro Que ele parou Na sua frente Quando meu pai Começou a gritar Se ao morrer Ele salvou Sua vida E Loi Não acho Que ele se arrependeu Que Preciso do portão aberto Você faz alguma ideia De como é perigoso Lá fora Mas eu preciso passar Vai ter que falar Com o Rast Lá na muralha É o novo chefe de guerra Não sei se ele vai ajudar Qual é o perigo No enlace Vamos conversar então Os assassinos continuam lá Não Eles já foram O bando de guerra Foi atrás Só que Mataram todos Eles tem Um poder Maligno Sobre as máquinas Eles as corrompem Fazem com que Lutem por eles E essas Máquinas corrompidas Estão à solta No enlace Alguns conseguiram passar E pelo que eu vi Está ainda pior Fora do enlace Acredite Isso não é hora De ir viajar Que opção a gente tem né Por que o Rast Não me ajudaria Bem Ele diz Coisas feias de você Que sou uma maldita sem mãe Exilada Esse tipo de coisa É Queria que ele não fosse Chefe de guerra Mas Sona desapareceu Depois da emboscada Dizem que ela foi Atrás dos assassinos Sozinha Quem é Sona? Sona era a chefe de guerra Da tribo Mas ela sumiu Após o bando de guerra Sendo emboscado Acho que a viu No coração da mãe Mulher alta e magra Com pele escura E longo cabelo branco A filha dela Correu na aprovação Mas Ela morreu Putz Val era a filha dela Sim Ela era Gostava dela Eu também O que está fazendo aqui Com o arco e a lança Teb Você é costureiro Não valente A maioria dos valentes Estão mortos Ou feridos O Eloy Alguém tem que defender A vigília da mãe Então Pensei em ajudar Eu devo ficar bem Contanto que eu não Tente correr Nas trilhas valentes Não é Tá bom Eu preciso ir embora Teb Mãe de todos Proteja Que a deusa esqueça Os assassinos Entrédulos E seja lá Qual for a tribo Amor de suada Vou subir Ignore ela Continue o relato Os caras são muito chatos Né cara Uma coisa de Metal escuro Que ocupe toda a máquina Que toca De onde é aquele véio Preciso do portão aberto Hum Desde quando A necessidade de uma exilada É meu problema Desde que me tornei emissária Agora abra o portão Você? Emissária? A Tirsa e a Jezza Ficaram malucas? Já foi ruim Deixarem você correr Na provação Mas cuidarem De seus ferimentos Dentro da montanha sagrada Por isso estamos Amor de suados E as crianças Estão mortas Sob seus túmulos Vamos ter pouco E onde você estava Enquanto aquelas crianças Eram massacradas Ou o bando de guerra Emboscado Guardando seu portãozinho? Sou o chefe de guerra Dos Nora E este portão É a vigília da mãe Eu fui nomeada Emissária Pelas grandes matriarcas Então faço o que mando E abro o portão Ou isso vai acabar Em sangue Quanto antes você sumir Daqui melhor O que é isso? Ah, é agora O demônio Ah, meu Deus do céu Mais isso agora Caraca, braço Você está meio tão grito Agora Pela deusa O que é essa coisa Está fazendo Estou tomando o controle Tenham cuidado O que trouxe O que é a gente agora Maldito sem banho Patem eles, Valentes Patem todos Eu só queria essa voz Hoje enfrentaremos Uma maldição O demônio Vai de novo Você nos força Não, não Tenho que entrar em posição Aí vem ele Atacar Cuidado com os galopes Estão fora de si Estão fora de si Estão fora de si Não, eu não estou Não, eu não estou O que é que ele está Tá bom? Tem um efeito negativo em cima da gente, hein? Tem um efeito negativo em cima da gente, né? Tem um efeito negativo em cima da gente, né? Tem um efeito negativo em cima da gente, né? Não. Caiu! Beleza. Tem um efeito negativo em cima da gente. Como você fez isso? Mostre. Eles obedeciam você, mas como? Cara, esse vídeo tá cada vez mais longo. Se conectando ao foco, então posso usar isso? Vale a pena tentar. Algumas voltas de cabo... Acho que dá conta. Eu só preciso testar. Tá bom. Ei, Loi. Como você fez isso? Você matou o demônio. Puxou suas tripas da carcaça. A forma que controla outras máquinas. Acho que eu entendi. Mas preciso testar em uma máquina. Muitos galopes ao longo do caminho até os portões do enlace, eu acho. Exatamente. E eu vou passar pelos portões de qualquer forma. Preciso falar com o Varro. Eu sempre soube que era diferente, Loi, mas... Mas... o quê? Acho que é uma bênção da mãe de todos. Não importa o que o Rash diz. Obrigada, Teb. Mas preciso ir agora. Sei que precisa. Meus pensamentos vão com você. Ok. Valentes! Quero aqui... Ele portão consertado agora mesmo. Parece que é esse por cento dezessete, mano. Usei. Gente do céu! Toda vez parece mais coisa, hein? Que dezenove. Quatro. Nem vou pegar. Não importa o que tenham que fazer. Apenas façam. Devia ter trazido um carrinho. Pois é, né? Também concordo com você. Não precisava mesmo. Galápio, alhante. Pescoção. Vigília, alhante. A gente consegue transformar esses bichos agora. A gente matou esse cara. Matou um metalguilha aí no chão. Eu admito que o vídeo tá ficando um pouco mais longo do que o esperado. Mas dá um desconto, viu, pessoal. Dessa vez teve muita coisa que rolou, cara. Eu acho que é isso, gente. A porta tá aberta. Finalmente. Eu vou parar essa gameplay por aqui. Porque ela ficou extremamente longa, como vocês puderam ver. Tá? A gente continua mais no próximo vídeo. Se tiveram curtindo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Clique no sininho pra receber as notificações. Passamos por várias coisas, hein, hoje. Muito obrigado, gente. Valeu, valeu. Até mais. Tchau, tchau.